Então hoje a gente vai brincar de leitura labial aqui no canal. Vamo lá então. Opa, vamo lá, o pai vai começar mais uma que pode. E aí? E aí, beleza? Cê sabe o que é leitura labial? Não. Então, eu trouxe meu pai aqui pra gravar esse vídeo comigo. E ele não sabe nada sobre o que vai ser hoje. Pra quem não sabe também que tá assistindo. Leitura labial é um jogo que tem no YouTube. Onde são duas pessoas e o objetivo é ela ler o que a outra tá falando. Leitura labial, cê tem que ler o que ela tá falando. Eu vou colocar uma música nos seus ouvidos, num fone. E você não vai conseguir escutar o que eu tô falando. Só que você vai ter que olhar pra minha boca e saber o que eu tô falando. Tem que adivinhar. Esse é o objetivo. Você adivinha o que eu tô falando e a gente vai trocando. Aí eu coloco fone e adivinho o que você tá falando. A gente vai alternando e quem fizer mais pontos no final ganha. Tá. E eu pedi pro pessoal do Twitter mandar frases. Por isso que tá pitando o TweetDeck aqui. Vamo lá, são cinco rodadas. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Tá. Não, cê colocou errado, pô. Cê sabe como é que colocou? Eu não vi o negócio que ele tava fora. Hã? Vamo lá então, tá? Ele não tá escutando nada. Cê não tá escutando, pai? Certeza? Penico de barro em ferruja. Hã? Penico... Bento? É português. É português, português. Eu quer comer hoje? Penico, penico. Hã? Penico? Penico, é isso isso. De barro, de barro. Cigarro. De barro. De barro. Enferruja. Enferruje. Enferruja. Me enferruja. 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 Não, não, não. Enferruja. Enferruja. Isso, isso. Tudo junto, tudo junto agora. Penico de barro em ferruja. Hã? Junto, junto. Junto. Penico de barro em ferruja. Ninho de barro não enferruja. Penico de barro em ferruja. Penico de barro em ferruja. Isso, isso, isso. Ok, ok. Acertou, acertou, acertou. Eu que falo, né? Aí. Pergunta. Comer carne é bom, mas viajar para o centro da terra é melhor. Não? Comer carne. Comer carne. Não pode dar dica. Não pode dar dica. Comer, comer. Comer carne. Come. Carne. Carne. Ah, ah... 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 Ah, você errou. Esse você perdeu Esse você perdeu Você não consegue nem começar a frase Fala mais... Mas o pai tava falando Comer carne Ah, é difícil? É difícil, achei que era fácil Eu gosto Eu gosto De comer feijão Eu gosto de comer feijão Vou, vou, vou Eu, não aponta Eu Eu gosto De dinheiro Gosto de saco É bicha Dinheiro Sinteco? Dinheiro Chinelo Chinelo É chinelo Dinheiro 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 Isso É Chinelo Din 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 Dinheiro Din Dinheiro 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 Eu gosto de dinheiro Dinheiro Eu gosto, eu gosto de dinheiro Dinheiro Não acabou de... Não acabou de... Ah, não? Mas não sou Mas não sou Tonho Mas não sou Correspondido Mas não tenho muito dinheiro Não Não sou. Não sou, não sou, não sou. Correspondido. Correspondido. Legal, legal. Difícil, hein? No céu tem pão? Mel com pão. No céu tem pão? Eu gosto de comer pão. Trouxe pão? Não. No céu. Coquetel? Hotel? No. 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 Céu. No céu. Tem pão. Tem pão. O círculo? O círculo? É um quadrado. É um quadrado. Com. Um. Com. Um. Com. Com. Cantos arredondados. Cantos arredondados. Quadrado. Com. Cantos. Car. Gato. Gá. Gá. Gé. Gé, gué. Ge. Cantos. 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 Lado, lado. Cantos arredondados. Gato. Não. Eu só consegui entender gato. gato o círculo é um quadrado com lado cantos arredondados puta que pariu você já perdeu 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 macarrão é gostoso macarrão macarrão é gostoso mas prefiro linguiça macarrão tem gosto de italiano macarrão é gostoso macarrão tem gosto não macarrão é gostoso macarrão gostoso mas prefiro linguiça macarrão gostoso com refrigerante mas prefiro linguiça mais prefiro feijão linguiça ah macarrão é gostoso mas eu prefiro linguiça isso isso ah parado curto é curto isso isso queria deixa eu to tentando imitar a boca dele queria leite leite não que é né você é muito ruim meu fala tudo de uma vez queria saber voar 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 voa 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 vo É muito difícil! A última, tá? O pato mamou na vaca. Ah, esse é fácil, hein? O pato mamou na... Vaca. Vaca! Eu tô perdendo muito feio. A última, hein? Não. Não. Sou. Vou. Não sou. Dalton. Não. Não. Não, não. Não, não. Sou. Vou. Sou. Sou. Não sou, não sou. Não sou. Sua nega. Tuas nega. Sua nega. Não sou tuas nega. É. Sai. É. É. Essa foi fácil. Não sou sua nega. Eu tava ouvindo um pouco. É o segredo dele ganhar. Mas é isso, meu pai ganhou. Ah, então. Parou bem. Ah, eu sou bom, meu. O cara que o jogo internacional tá aqui, ó. É só. Então é isso. Esse é o vídeo desse domingo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se vocês têm alguma ideia pra gente fazer aqui, deixa aí nos comentários, né? Uhum. Ou qualquer outra coisa assim, em relação ao Japão. Coisa que vocês querem que a gente mostre. Lugar pra gente ir. Tanto faz. Deixa aí nos comentários, beleza? Beleza. Então se inscreve no canal. E... Clica no gostei. Clica no gostei. Ok. E... Hipa na Chulipa. Pimba na Gordocinha. E hi-ha. Hi-ha. Tchau. Pra você... Valeu. Beijo. Uau. Beijo. 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 Beijo.